A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hackear o cozinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozinho e tu hackear minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozinho e tu hackear minha pentada Tararará, tararará, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Tararará, tararará, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hacke o cozinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Tararará, tararará, vai ser devagarinho Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozinho e tu hackear minha pentada Essa é a nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozinho e tu hackear minha pentada